E vamos para a questão favorita da professora Miupe. Um olho humano constitui uma complexa estrutura capaz de controlar a luz recebida e produzir imagens nítidas. Em pessoas com visão normal, o olho é capaz de acomodar o cristalino para focalizar sobre a retina a luz que vem dos objetos, desde que não estejam muito próximos. Pessoas Miupes, por outro lado, apresentam dificuldade em enxergar de longe. Por isso que eu faço assim na tela de vez em quando, vocês já devem ter reparado, né? Ao focalizar objetos situados além do chamado ponto remoto, a imagem forma-se à frente da retina, como ilustrado na figura. Antes da gente continuar, já vamos lembrar, né, gente? A gente se forma na frente da retina, a gente quer que forme na retina, então a gente precisa fazer a imagem e ir mais para lá, né? Ela precisa se formar depois. Então, os raios que estavam chegando de um certo jeito ali no cristalino, eles precisam chegar um pouco mais abertos para poder formar depois no lugar certo, né? Na retina. Já vamos lembrando de tudo isso, tá? Então, você tem que chegar mais aberto. Que tipo de lente a gente tem que usar para corrigir? Ok. Vocês já lembraram da piadinha, né? A gente já vai falar sobre isso. Neste caso, lentes corretivas são necessárias a fim de que o indivíduo observe o objeto de forma nítida. Qual arranjo esquemático melhor descreve a correção realizada por uma lente receitada por um oftalmologista no caso de um indivíduo míope? Então, a gente vai olhar ali as opções que a gente tem. A gente está vendo nitidamente que uma das bordas é plana e a outra de todas as lentes está tudo igual. Tá bom. E aí, a gente vai lembrar da piadinha, né? A piadinha é que o míope não pode ir no zoológico. E aí, eu pergunto para vocês por que o míope não pode ir no zoológico. Porque a lente dele é divergente e não de ver bichinhos. Certo? Então, a gente já lembra que a lente é divergente. Que a gente já lembra da hora que a gente pensou que tinha que abrir para poder se formar lá atrás a imagem. Então, o míope é a lente divergente. Então, eu preciso que os raios que saem da lente estejam abrindo. Para eles ficarem mais longinhos um do outro antes de entrar no olho. Só de lembrar disso, a gente já pode eliminar várias coisas dessas afirmações. Então, aqui não está mais passadinho, né? Muito pelo contrário. Ela está fazendo eles convergirem. Isso é pior ainda, né? Eu não quero que isso se forme antes. Eu quero que isso se forme mais para lá. Então, não pode ser essa. Assim como não pode ser a letra E. Porque também estou fazendo a mesma coisa que a letra C. Não pode. Então, só do jeito que saiu da lente eu já posso eliminar essas duas. Além disso, também tem um problema na letra A, né? Porque olhando a letra A, de dentro da lente para fora da lente, não mudou nada. Como é que não está em desvio? Tem refração ali? Como é que não vai desviar? Só se ele estivesse incidindo exatamente na normal. Mas ele não está. Então, também não pode ser a letra A. Já podemos eliminar ela também. E a gente ficaria em dúvida, então, entre a letra B e a letra D. O que está saindo da lente, em ambos os casos, estão divergindo. Então, ok. O problema em um deles está no que está acontecendo na hora que ele entra na lente. Então, percebe bem o que está acontecendo. Na letra B, a hora que ele entra na lente, ele dá uma abridinha, dá uma divergidinha. Na letra D, ele converge na hora que ele entra na lente. Como é que a gente vai saber o que está acontecendo certo? Então, vamos lembrar da refração lá da lei de Snell? A gente tem ar e lente, né? Está vindo do ar e entrando na lente. Lembrando que o ar é o índice de refração 1 e todos os outros são maiores. Então, da lente, com certeza, é maior. Então, eu tenho um rário vindo do ar. Ele atinge a lente em um certo ponto. Tenho a normal ali perpendicular à divisão entre os dois meios. Tenho o ângulo de incidência. E ele vai passar sofrendo refração. Então, eu vou ter um certo ângulo de refração ali, tá? Mas como eu sei qual é a relação entre o ângulo de incidência e o ângulo de refração? Lei de Snell. Ok. NR, N1, N do ar, vezes o seno do ângulo de incidência, que é o ângulo entre o raio e o incidência normal, é igual ao índice de refração da lente, eu chamei de NL, vezes o seno do ângulo, que é o que a gente precisa saber como é que vai ficar o desenho. Ok. O que a gente tem que pensar? Se o N da lente é maior que o N do ar, eu tenho N do ar vezes o seno do ângulo de incidência, tendo que ser igual ao N da lente vezes o seno do ângulo de refração. Então, para que isso seja igual com multiplicações, então, um número menor. Para dar igual ao outro número que era maior, eu tenho que multiplicar por um seno que seja menor do que o outro seno, né? Porque aí vai dar igual. Então, o seno do ângulo de incidência precisa ser maior que o seno do ângulo de refração. E aí, se a gente lembrar do círculo trigonométrico, que vocês veem lá em matemática, se a gente pensar no seno, que está de pezinho aqui, ó, seno, quando ele está aqui embaixo, no ângulo, tipo, o ângulo zero, o seno é zero. E conforme a gente vai aumentando o ângulo aqui no primeiro quadrante, né, que é o que a gente usa na lei de Snell, entre zero e 90, então, conforme o θ vai aumentando, o seno vai aumentando. Então, se o seno de I tem que ser maior que o seno de R, então, o ângulo I tem que ser maior que o ângulo R. Quase acabou a energia, gente, vocês estão salvos. Ó o outro bom. Então, o que a gente pode concluir disso? Conforme acontece a refração, o raio passa do ar para a lente, o ângulo vai diminuir, porque o de incidência era maior, então ele vai diminuir, ele vai se aproximar da normal. Caso vocês não queiram pensar em tudo isso e vocês decoraram aquela relação lá do N menos para o N mais, do N mais para o N menos, lembra? É a mesma coisa, é daí que veio, inclusive. Então, do N menos para o N mais, aproximar, é a mesma coisa que a gente fez, por isso que o ângulo diminui. Então, o ângulo de incidência tem que ser maior do que o de refração. Aí a gente imagina a normal aqui na lente do D, na lente do B, e a gente vai ver que o D não faz sentido, portanto, a nossa resposta tem que ser a letra B para poder obedecer a todas as regras aí que a gente levou em consideração. D, na lente do B